Goten e Trunks são os dois Saiyajins híbridos com potencial gigantesco, tanto é que a gente viu isso no início da saga de Majin Buu com os dois se transformando em Super Saiyajins com 7 e 8 anos de idade, se tornando os Super Saiyajins mais novos de toda a franquia Dragon Ball. Mas aí eu pergunto pra vocês, qual seria o nível deles transformados em Super Saiyajins, é claro, em termos de comparação com a saga Frieza? Será que Goten e Trunks com 7 e 8 anos de idade, transformados em Super Saiyajins, seriam capazes de derrotar o Frieza na Majin Buu com 100% do seu poder? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, então já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar pendendo de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo aqui com as pessoas que gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidades, especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação e vambora pro vídeo. Bom galera, aqui o Goten e Trunks tem um potencial gigantesco por serem Saiyajins híbridos, isso é um fato. E devido a isso, né, a essa mistura de raças entre os Saiyajins e os Terráqueos, eles conseguem realizar feitos e alcançar níveis que nem Goku e Vegeta sonharam, né, e alcançar quando tinham as mesmas idades de Goten e Trunks. E a prova maior disso é que os dois conseguiram se transformar em Super Saiyajins com 7 e 8 anos de idade, sem ter que passar por todo aquele treinamento que passaram Goku, Vegeta e também Gohan, né, porque o Gohan só se transformou em Super Saiyajin porque treinou com o Goku na Sala do Tempo, porque se não fosse esse treinamento, seria um pouco mais tardio a sua transformação em Super Saiyajin, assim penso eu, né. Até porque o próprio Gohan duvidava de si mesmo, né, ele não achava que ele conseguiria se transformar em Super Saiyajin naquela idade, e o Goku fez ele acreditar que ele poderia sim se transformar, tanto é que ele se transformou e ainda é só mais poderoso que o próprio pai, assim que terminou o treinamento na Sala do Tempo. Mas voltando a falar de Goten e Trunks se transformados em Super Saiyajins, será que com esse poder eles seriam capazes de bater de frente, né, no caso lutando um de cada vez, não tô falando os dois juntos, um de cada vez, ó, o Goten lutando com o Freeza sozinho, ou o Trunks, eles conseguiriam derrotar o Freeza 100% de Namekusei? Bom, galera, e como eu sempre faço, eu vou analisar aqui os fatos e acontecimentos do mangá e anime de Dragon Ball, além de informações oficiais pra mostrar aqui pra vocês se o Goten e o Trunks se transformados em Super Saiyajins, venceria o Freeza 100% de Namekusei. Bom, primeiramente a gente já sabe que quando um Saiyajin se transforma em Super Saiyajin, ele multiplica o seu poder em 50 vezes. Então quando o Goku se transformou em Super Saiyajin, lá na saga Freeza de Namekusei, ele, de 3 milhões que ele tinha de poder naquela época, né, que ele tinha 3 milhões de poder, ele passou a ter 150 milhões. E essa informação é oficial, então não tem como a gente fugir desse parâmetro pra aumento de força do Saiyajin base, para um Super Saiyajin. Então basicamente, essa regra de multiplicar o seu poder em 50 vezes após se transformar em Super Saiyajin, também serve tanto para Goten quanto para Trunks. E é aí que tá o X da questão, galera. Por quê? Porque será que Goten e Trunks, em sua forma base, com 7 e 8 anos de idade, teriam o mesmo poder que o Goku na Namekusei, que treinou numa gravidade aumentada em 100 vezes, e ainda por cima sofreu o Zenkai? Bom, na minha opinião, existem algumas cenas na saga de Majin Buu, que basicamente respondem essa pergunta pra gente. A primeira cena é ainda no início da saga de Majin Buu, e é quando a gente vê ali o Trunks treinando com o Vegeta na sala de gravidade. E como você pode bem reparar, o Vegeta se encontra transformado em Super Saiyajin, e treinando numa gravidade aumentada em 150 vezes. Já o Trunks se encontra na sua forma base, porém, ele ainda consegue se movimentar, embora que com muita dificuldade, ele consegue se movimentar. E é justamente esse detalhe do Trunks estar conseguindo se movimentar numa sala de gravidade aumentada em 150 vezes, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Por que eu tô falando isso, galera? Porque se vocês lembram bem, quando o Goku iniciou seu treinamento, né, indo para a Namekusei na sala de gravidade, o que ele fez inicialmente? Ele aumentou a gravidade em 20 vezes. Por quê? Porque ele já havia treinado em 10 vezes lá no Preto do Serro Kaiô. E quando ele fez isso, aconteceu o quê? Ele começou a se movimentar com uma certa dificuldade. A mesma dificuldade que o Trunks apresentou nessa cena que eu mostrei pra vocês aqui agora. Só que quando o Goku se acostumava com a gravidade, ele se movimentava tranquilamente, né, normalmente, como se não houvesse nenhuma gravidade naquele lugar. E isso ia se repetindo gradativamente. Por quê? Porque toda vez que o Goku aumentava a gravidade em 10 vezes mais, ele tinha dificuldade pra se movimentar no começo, e logo após, quando ele se acostumava com a gravidade aumentada, no caso, ele se movimentava tranquilamente. Mas é claro que isso só foi impossível porque o Goku foi ficando cada vez mais forte devido aos vários encaixes que ele sofreu durante esse treinamento, e esse foi o fator principal que fez com que ele se acostumasse com a gravidade e depois a superasse. E é exatamente isso que eu gostaria que vocês entendessem. Porque pro Goku suportar a gravidade aumentada em 100 vezes, ele teve que fazer o quê? Treinar aos pouquinhos e aumentar o seu poder pra que quando ele chegasse em 100 vezes, ele conseguisse suportar o peso do seu corpo e depois se acostumando aos poucos com a gravidade. Mas pra isso, ele teria que ter poder o suficiente pra suportar a gravidade aumentada em 100 vezes. Mas fazendo um comparativo agora, entre o treinamento do Goku, que treinava em 100 vezes, e o do Pequeno Trunks, que treinava em 150 vezes, galera, o Pequeno Trunks, ele conseguia se movimentar com 150 vezes aumentada a gravidade, né? Ele conseguia se movimentar na sua forma base. Mas se você descesse pra 100, ou até pra 140 ou 130, talvez o Pequeno Trunks conseguiria se movimentar com mais facilidade, assim como o Goku conseguia se movimentar com facilidade com a gravidade aumentada em 100 vezes. Então isso praticamente dá a entender aqui pra mim, que se o Trunks consegue se movimentar com facilidade, né? Tranquilamente, normalmente, numa sala de gravidade aumentada em 140 vezes, dá a entender pra mim que o Trunks era sim um pouco mais poderoso do que o Goku lá de Namia Kuzer. E outro detalhe, ainda nessa cena do Trunks com o Vegeta na sala de gravidade, é que quando o Trunks, após o Trunks se transformar em Super Saiyajin, ele parte pra cima do Vegeta e consegue se movimentar tão rápido, ou até mais rápido que o próprio Vegeta. Tanto é que ele conseguiu acertar um soco de raspão no rosto do Vegeta, transformado em Super Saiyajin. E lembrando, galera, que naquele momento ali, o Vegeta já era mais poderoso do que um Saiyajin comum. E logo após o Vegeta revidar o soco do Trunks, ele pergunta pro Trunks se ele era mais poderoso do que o irmão de Gohanna, no caso, o Goten. E o Trunks diz pro Vegeta que é só um pouco mais forte do que o Goten. E isso dá a entender também o quê? Que o Goten é apenas, digamos assim, um pouco menos poderoso do que o Pequeno Trunks. Então isso praticamente credencia também o Goten ali, basicamente no mesmo nível do que o Pequeno Trunks. E agora a segunda cena que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, é a cena que o Goten e o Trunks treinam na sala do tempo. E nessa cena, eles admitem ter superado, né? Que eles não sabiam que tinha um poder acima do Super Saiyajin comum, só que ele dá a entender que eles conseguiram ultrapassar esse poder do Super Saiyajin comum, fundidos já como o Goten, né? Só que tem um pequeno detalhe aí, galera. Por quê? Porque se eles conseguiram ficar mais fortes, mesmo que estavam fundidos em Gotenks, automaticamente o quê? O Goten e o Trunks, quando ficassem separados, né? Quando não estivessem fundidos, também estariam mais fortes. É claro que o poder deles não teria comparação alguma com o Gotenks, até porque eles estariam separados, mas porém, né? Todavia, eles estariam mais poderosos do que estavam, né? lá no início da saga de Majin Buu. Então essas cenas me dão a entender o quê? Que sim, Goten e o Trunks transformados em Super Saiyajins e lutando sozinhos, derrotariam o Freeza 100% de Namekusei. E galera, não sou eu que tô falando isso, porque o próprio roteiro tá me dizendo isso. Me dizendo o quê? Que o Goten e o Trunks têm essa capacidade, né? De ficar tão poderoso, mesmo tão jovens, e com isso conseguirem derrotar o Freeza 100% de Namekusei. Na verdade, foi o próprio Akira que disse isso pra gente, né, galera? Devido a tudo isso que aconteceu relacionando o Goten e o Trunks na saga de Majin Buu. Então, resumindo, galera, o roteiro me fez entender que sim, Goten e o Trunks transformados em Super Saiyajins conseguiriam derrotar o Freeza 100% do seu poder. Mas é claro que essa é só a minha opinião, baseada nos fatos, acontecimentos e informações oficiais de Dragon Ball. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Goten e o Trunks transformados em Super Saiyajins conseguiriam derrotar o Freeza 100% do seu poder? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e pra vocês o Kamehameha!